Fala pessoal, boa tarde, tudo jóia? Hoje eu separei uma aula, aqui estava como o caso do dia, mas vou ser bem sincero para vocês, eu não consegui montar as fotos no caso que a gente estava terminando ali, não consegui fazer a montagem porque houve um imprevisto aí, e aí acabou não tendo onde montar, mas a gente vai montar e mostrar para vocês, mas aí que tá, eu separei aqui um exercício legal passar para vocês, até para vocês treinarem mesmo, para vocês treinarem o laboratório de vocês, um exercício muito simples, mas que exercita muito a percepção de transição dentre e gengiva, então é um exercício para você fazer uma reposição gengival, eu vou colocar aqui, é um vídeo gravado, eu vou colocar para vocês verem, para vocês acompanharem, a gente pode ficar comentando aqui, eu vou comentar e vou pausar no momento que eu achar que deu certo, o Assis foi o que mandou as fotos lá no Instagram, depois eu vou postar lá. O pessoal que não participou da live ontem, a gente teve um aluno aí que mandou uma foto, uma peça totalmente trincada, né, e aí a gente reuniu as forças aqui entre os alunos aí, né, que acompanha as lives, a gente conseguiu ajudar ele aí, ele conseguiu resolver o problema apenas com a queima, né, com a queiminha conseguiu restaurar toda a peça, né, que ótimo, cara, isso foi uma ótima notícia para nós aí, tá? Eu vou passar aqui o exercício para vocês, para vocês acompanharem, para vocês visualizarem, aí a gente vai comentando no decorrer do vídeo, tá? Então eu já vou adicionar aqui a tela, né? Deixa eu soltar o vídeo aqui. É, uma aula, um exercício com vocês, na verdade, né, onde eu peguei um modelo íntegro aqui, ó, com os dentes anteriores, com toda a parte gengival, esse modelo é do Jean Hachor, né, eu fiz uma duplicação para reduzir toda a parte gengival, tá? Fazer uma redução da parte gengival, para a gente poder fazer a recomposição dessa gengiva, tá? Vai repor esse tecido gengival, fazer a reposição dele. Então, por que eu fiz isso? Eu quero mostrar para vocês alguns detalhes, né, quando a gente vai estar comparando o modelo original e o que a gente vai estar fazendo aqui nesse modelo, onde a gente precisa fazer a reposição da parte gengival. A gente vai fazer algumas marcações, né, vamos medir aqui as alturas de papila, volume. Pessoal, olha só, só para resumir, olha o que eu estou fazendo, tá? Eu peguei um modelo íntegro, né, com toda a parte gengival, dental, toda ela íntegra, tá? Bonito, natural. O que eu fiz? Eu reduzi só a parte de gengiva, tá? Eu reduzi a parte gengival, certo? Eu peguei um modelo, um modelo do Jean Hachor, né, onde a gente tem vários modelinhos, né, mas você pode fazer, se você não tiver esse modelo, você pode fazer com qualquer modelo que você tiver aí no teu laboratório. Você pode pegar um modelo que tenha gengiva, você vai recortar, né, deixar como se fosse a continuação da coroa anatômica, né, da raiz, e aí você vai copiar a gengiva, e eu vou colocar aqui nesse exercício para vocês os parâmetros, né, gengivais para você estar fazendo essa reposição, tá? Então prestem bem atenção, que vai ser um exercício que vai ajudar bastante vocês nesse quesito aí, que é a transição entre gengiva, tá? Eu vou comentar, eu vou comentando aqui. Então, basicamente, pega o modelo íntegro, reduz a gengiva, e aí você reformula essa gengiva em cera. Essa é uma das aulas, apenas um exercício, tá? Apenas um exercício do meu curso Dominando a Cerâmica, né? Então dá uma olhada, ó, o tanto de aula que eu tenho no Dominando a Cerâmica, tá? A gente tem aula, ó, tem conceitos básicos sobre dentes anteriores e posteriores, tem conceitos básicos sobre dentes também, né, sobre dentes anteriores e posteriores, né, por onde você começa. Esse curso, ele visa, né, não somente o ceramista que já é, já está adiantado, já tem uma expertise, mas também aquele ceramista que iniciou agora, né, que precisa saber sobre estruturas, né, saber como manipular a cerâmica, programar o forno, né, fazer, ó, aqui eu tenho vários exercícios, né, aplicação com duas massas em um elemento posterior, aplicação de três elementos, aplicação com quatro massas em três elementos, né, aplicação com dente posterior em mock-up, então eu não tenho, o curso não é focado somente para protocolo. Isso também tem vários exercícios aí, né, para dentes unitários, para dentes fixas menores, né, mas eu acho que o grande, né, o, o, a, a, o, a grande, as grandes aulas aqui, né, que realmente vai mudar, transformar a tua maneira de viver, são as aulas de protocolo mesmo. Eu tenho tanto em metalucerânico quanto em zircônico, tá, então hoje eu quero passar, para vocês conhecerem um pouco o curso, eu vou passar essa aula aqui, né, que é uma aula de reposição gengival em cera, tá, qualquer um pode fazer. Então é uma aulinha legal que eu estimulo os meus alunos, né, a melhorarem essa questão da transição de dentes, do dente e da gengiva, tá bom? Então vamos lá, agora o pessoal já está entrando aí, né, o pessoal já começou a entrar, né, e aí a gente vai passar um pouquinho aí desse exercício, um pouquinho não, vou passar esse exercício inteiro para vocês, tá, então, é, façam depois, tá, e aí quem fizer, posta lá nos stories lá do Instagram e me marca, tá bom? Vamos lá, isso aqui serve para quem faz prótese total, serve para quem faz provisório, serve para quem faz qualquer tipo de restauração, de reabilitação que envolva gengiva e dente, tá bom? Lumes, né, contornos, e aí a gente vai reproduzir o modelo que está faltando a partir de lá. Então vamos lá. Primeiro eu vou marcar aqui no modelo doador, né, eu vou marcar no modelo doador as arestas, né, para me orientar, como sempre venho falando para vocês, né, essas arestas, as arestas de transição do ponto de contato, tá, que elas me indicam o volume, o volume, o volume da minha papila, tá? Então, olha lá, marquei, vou marcar em todos eles, né, vocês podem conferir comigo aqui que o volume, ele está bem na aresta de transição de ponto de contato, certo? Vamos lá, vou marcar todos eles, tá, isso aqui é importante. Eu quero que vocês façam isso, se vocês não tiverem esses modelos, eu quero que vocês façam isso, pode ser em qualquer modelo, né, íntegro. Vocês peguem, dupliquem ele, e aí vocês fazem essas marcações para você poder fazer a reposição da parte de igual, tá? Então vamos lá. O pessoal que está no Insta, vem para o YouTube, está tendo um exercício. Está com todas as arestas de transição do ponto de contato aqui, bem legal. O pessoal que está no Insta, vem para o YouTube. Prezinha que faltou. E agora, eu vou marcar, eu vou dividir o meu dente, né, vou marcar o cervical do dente aqui, ó. O cervical do dente aqui, ó, estou marcando para poder saber, é, a altura das papilas, certo? Olha como dá certinho aqui, ó. Quando a gente tem a referência, olha aqui, ó. Dá certinho. O terço cervical, a altura das minhas papilas, tá? Se fizer dessa forma, você não vai errar. É uma proporção, tá, pessoal? Isso é proporção, né? Sempre no terço cervical. Marquei, então eu já vou saber aqui. Altura, né, comprimento da papila, e volume de papila, certo? Então, olha lá. Agora eu preciso, eu vou marcar nesse aqui, onde é o modelo que eu preciso fazer a reposição, né? Eu preciso fazer a reposição dele, da gingi. Vamos lá, então? Vamos marcar agora toda a... As arestas, todas as arestas, né? Olha essa transição. Fazer uma marcação aqui. Mistal, lateral, lateral. Esse é um exercício legal que vocês podem estar fazendo aí várias vezes. A gente vai fazer em cera, então é muito rápido, muito simples pra estar entendendo, né? Antes de você partir pra cerâmica, né? Então, você aqui, você já faz cerâmica também, você pode estar marcando isso, você vai poder acertar. A cerâmica é muito mais fácil, né? Pro genginho é muito mais fácil. Você usa esse lápis aquarelado, você pode marcar a cerâmica, e ele não vai ser contaminado a cerâmica, tá? Vocês vão ver que eu faço isso sempre, né? Todas as etapas eu estou fazendo isso, né? Vamos lá, vamos marcar... Vamos dar uma olhada, ó. O terceiro e caldo do meu dente, ó. Aqui. Vamos lá. Marcar o terceiro e caldo, vai ser o comprimento das papilas, certo? Observem que esse modelo, ele tem algumas texturas que são bem contundentes, né? O lateral aqui, ó, tem uma textura bem acentuada. Olha só. O lateralzinho, né? Tem uma textura bem acentuada aqui, né? Você vai ver que a hora que eu colocar a papila aqui, ela vai se alojar, né? Olha, dá uma olhada aqui, ó. Tem uma outra texturinha aqui também, ó. A mesial aqui dos ensinos centrais. Vocês vão ver que a hora que eu colocar a minha gengiva livre, ela vai se alojar nessas texturas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção pra você é que a gengiva livre, né? Esse controle de gengiva, ele não, não é você que vai fazer com o pincel ou com a espátula. Ele tem que automaticamente se alojar na textura que o dente tem, tá? Isso é bem importante você saber também. Certo? Então, com essas marcações, eu já consigo iniciar o meu trabalho, tá? Então, qual que é a coloração que a gente vai usar? Pra ser mais avermelhada sempre, né? Fundo. Isso é meio que regra geral pra tudo. A gente só vai mudar sempre a cor de base, que é a cor que vem em cima. For mais claro. Então, eu vou lá até a marcação do comprimento e eu vou até o vermelhinho ali, que é a altura, certo? Desculpa, aqui é o volume, tá? Vamos lá. Ó, vocês percebam, ó, que nessa texturinha aqui que eu tenho no mesial, ela já se aloja automaticamente, tá? Ó, aqui na papelinha entre lateral e central. Vou até a linha vermelha pra formar o volume, né? O canino é a mesma coisa, ó. Vou até a marcação azul pro comprimento e vermelha pro volume da papila. Muito importante a gente saber o volume da papila, porque é um detalhe que a gente costuma errar muito, né? Eu costumava errar muito nisso, até eu conseguir entender, até eu conseguir decifrar esse detalhe aqui, que é exatamente o volume da papila, né? Até pra poder explicar nos cursos, pra poder ter essa didática, tá? Então, olha só, a gente vem e faz esse fundo, certo? Isso aqui seria o periódico, né? Eu sempre comento com vocês, isso aqui é o periódico, tá? A gente não vai fazer ainda o volume muito grande, tá? A gente vai fazer a função aqui. Com a gengiva mais escura. Eu deixei um pouquinho da linha vermelha, né? Um pouquinho abaixo da linha vermelha, porque eu quero fechar o volume da papila com uma coloração mais clara um pouco, tá? Isso aqui, na verdade, pessoal, é um exercício, né? Pra vocês entenderem a parte do tecido gengival, pra vocês treinarem, né? Antes de ir para o nosso projeto e depois partir pra cerâmica, tá? Então, o curso, ele é pensado didaticamente, pra que vocês façam primeiro um peito, num modelo, não tem um risco, né? Se der errado, não tem problema nenhum. Pelo menos pra vocês entenderem a parte do tecido gengival, tá bom? Eu fiz toda a parte do periódico, né? Vamos fazer agora a parte palatina também, tá? O que é o periódico? O periódico vai estar aparecendo aqui, ó. O que é o periódico vai estar aparecendo no canto da tela aqui pra vocês, pessoal. A gente precisa entender, né? Toda essa parte do tecido, né? Toda essa parte do tecido gengival. Isso é muito importante pra gente poder fazer essa... Essa harmonização, na verdade, né? Porque senão fica uma coisa muito... Uma coisa totalmente sem nexo. A gente coloca a gengiva como... Sem ter... Sem ter uma transição legal, sem ter uma coloração legal, né? Então é... É importante a gente saber toda essa parte teórica, sabe? Isso a gente... Eu vejo assim que... Às vezes a gente tem um pouco de... Uma falta de tempo, né? De pesquisar isso, né? Pesquisar sobre essa parte. E a gente não teve isso na nossa... Nossa formação lá atrás, né? No nosso curso técnico. Então acaba que... Fica um pouquinho mais complicado depois na hora de fazer toda essa harmonização, né? Que é o periódico que eu tanto falo, né? Eu sempre tô... Eu tô batendo em cima e tal. É a membrana de tecido conectivo que reveste exteriormente os ossos. De qual podem formar-se elementos ósseos, né? Então que cor que ele é? Ele é avermelhado, né? Então é essa parte que reveste os ossos, né? Essa figurinha aí que passou aí no vídeo agora pra vocês. Pra vocês entenderem, tá? Esse recorte do tecido. Então é isso aqui que a gente fez. Agora a gente vai passar pra coloração mais clara, tá? Já vai fazer o epitério mesmo, né? A gente vai pra parte de gengiva fazer as papilas e gengiva inserida. A gente vai começar a fazer mais a parte morfológica, de volumetria e tudo mais, tá? Então eu vou usar uma cera um pouco mais clarinha, né? Pra fazer isso. Então eu vou sair do rosa escuro e vou vir pro rosa claro. Eu uso ceras da forma bem, tá, pessoal? Mas aí eu sei que tem várias ceras no mercado. O interessante é que tem a coloração que você consiga reproduzir dessa maneira aí que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então eu venho com a cera mais clara um pouco e vou recobrindo. Agora sim eu venho no volume correto aqui da minha papila, tá? Pessoal, eu sei que às vezes a pessoa vai falar assim Ah, mas poxa, fazer esse exercício já tá cerâmica e tal. Só que eu sei, eu tenho a experiência já de dar curso presencial. Eu vejo, eu já dou curso de um módulo, eu dou curso de dois módulos, eu dou curso de três módulos, eu dou curso de seis módulos. De seis módulos, eu insisto tanto, né? Nessas situações eu faço enceramento, a gente faz o projeto, a gente faz uma peça em cerâmica, a gente faz duas peças em cerâmica, né? Até que eu vejo que o aluno cai a ficha do que eu tô querendo dizer, né? Então não adianta só a gente procurar cursos. A gente vai falar assim, ah, eu tô fazendo com essa cerâmica, eu tô fazendo com essa zircônia, eu tô fazendo só maquiado. Eu acho que a gente tem que ir em busca de conhecimento mesmo, né? De conhecimento especializado. Então, é interessante que a gente aprenda tudo isso aqui, né? Faça esse... A gente faça realmente e entenda o tecido gengival, porque isso aqui vai fazer toda a diferença lá na frente, tá? Vai fazer toda a diferença no quê? Às vezes você acha que a tua cerâmica não tem potencial pra fazer um caso bacana, né? Mas por não entender o tecido gengival, por não entender toda essa parte científica, você não consegue utilizar as massas de maneira correta, tá? É importante a gente fazer esse exercício e ir se familiarizando com tudo isso, né? Porque não é na primeira vez que já sai perfeito. Então é por isso que tem os exercícios, né? Porque é por isso que tem toda essa parte, né? Esse enceramento. Não é pra encher linguiça, tá? Não quero que vocês interpretem dessa forma. Mas foi assim que eu aprendi, entendeu? Foi assim. Eu pegava modelos naturais e duplicava, tirava a parte gengival e copiava. E isso foi me dando uma percepção do que é natural, tá? E eu acho que é isso que vocês têm que... É isso que vocês têm que buscar. Então agora, ó, eu tô fazendo o volume mesmo da papila, certo? E já tô formando toda essa parte, essa volumetria também aqui na parte gengival, né? Vocês viram que no desgaste mesmo, do gesso? Porque eu desgastei o gesso e já deixei aquele formato que eu comentei com vocês, né? Na aula teórica, né? Sobre essa área nasolabial um pouco mais volumosa. Né? Ó, tô fazendo esse volume maior aqui. Tá? O lateral tem uma leve depressão, né? O volume é menor aqui na lateral. E o canino tem uma volumetria, né? Na bolsa canina mais acentuada, tá? Mas o que é isso? Reformar pra poder você ter... Pra você ter um contorno labial adequado, tá bom? Exatamente pra isso. Então tá aqui, ó. Coloquei já o volume maior, né? Fez o maior volume aqui, já. Já consegui chegar praticamente no volume ideal. Agora a gente vai fazer a gengiva livre. E depois a gente vai escupir, né? E devolver as características certas, tá? Vamos lá. Agora eu vou pegar a ponta mais fininha, né? E vou utilizar uma cira mais clara, tá? Então a gengiva livre fica um pouquinho mais clara. Ó. Eu aqueço bem aqui na papila e encosto no dente, ó. E venho fazendo a gengiva livre, tá? Eu aqueço, ó. E desço lá no dente e venho encostando e fazendo o contorno. A encerra é assim que eu faço. Venho contornando. E fazendo o volume final da papila aqui, ó. Acosto tapando o cortejador e venho fazendo aqui, ó. Encostadinho e fazendo o volume, tá? Fazer esse espaguetezinho aqui, ó. Fácil, tá, pessoal? Não é difícil. Só você tem que entender o que você tá fazendo, né? Fazendo a gengiva livre. A gengiva livre é assim. E por isso que eu tenho que introduzir dessa maneira. Eu tenho que fazer dessa maneira, tá? É difícil você fazer naturalidade quando você não conhece as estruturas. Aí fica mais difícil. Ó. Tá começando a ganhar forma, ó. Olha, ó. Começando a aparecer. Vai ficar parecido com o que eu tenho de modelo doador. Tá? Vamos lá. Vamos pro outro lado agora. Mesmo procedimento. O cortejador quente. Venho passando e contornando o dente, né? Mesmo que eu faço isso, ele vai tomando a forma do dente, né? Não sou eu que faço essa forma da gengiva livre. Não sou eu que determino isso, tá? O que determina isso é a forma, o formato do dente, né? A anatomia do... A anatomia dental, tá? Então, se eu tenho essa textura, né? Essa depressão aqui nessa região, ele vai ficar com a depressão ali. Não adianta eu querer fazer isso, eu formar esse contorno desse jeito, né? Se a anatomia não for dessa maneira, tá? Então, por isso que na cerâmica, primeiro eu dou acabamento, um pré-acabamento nas coroas, né? Pra que eu... Depois eu consiga fazer essa gengiva livre e ela fique da maneira correta. Você só tem que contornar os dentes, tá? A não ser que tenha uma retração, né? Retração gengival. Se tiver retração, aí sim. Detalhe importante, ó. A gente precisa... Vai agora aparecer no vídeo, ó. O triângulo gengival. O que é o triângulo gengival? Se o dente do central, ó. Ele sai mais na distal, do que ele também sai mais na distal. Do incisivo lateral, ele sempre sai no meio do dente, né? Ele é mais... Ele já vem no... Bem no centro do seu próprio eixo, tá? E ele forma isso aqui, ó. É mais alto o dente do incisivo lateral e do incisivo central. O incisivo lateral é sempre mais baixo. Então ele forma esse triângulo aí, igual essa figura que vocês estão vendo na tela, né? E a mesma... Eu já tinha falado isso na aula teórica, né? A mesma... A mesma slide que a gente passou na aula teórica pra vocês, tá? Vamos lá. Vamos terminar aqui a gengival livre. Então, passo a passo, né? A preocupação do curso é que vocês entendam isso, né? Eu não quero passar pra próxima etapa sem vocês estarem entendendo, tá? A gente vai na cerâmica e vocês vão estar já expert já em tecido gengival, né? Então agora a gente vai fazer uma escultura, né? Vamos fazer aqui a junção gengival, que é essa... Essa depressão, né? Que tem aqui nessa região. Essa depressão aqui, ó. A gente vai criar essa depressão. Que é a transição da gengiva inserida da função núcleo individual, tá? Essas linhas, elas ajudam a gente a ter limite ali, né? Aí no limite dos volumes, dos contornos, né? E fica fácil de fazer assim, tá? Então esse é o primeiro exercício prático de vocês. Vocês irem se familiarizando com... Com essas peças dentro de gengival, tá? Depois a gente vai aprender sobre coloração, né? Eu tô passando o básico de coloração, que é utilizar pelo menos três massas, tá? Seriam... Se você utilizar essas três massas já tem um bom resultado. Tanto na cerâmica, quanto na cera, tá? Uma massa de fundo, ó. Vocês podem perceber, ó. Ficou a massa de fundo, uma massa mais clara. E... A massa da gengiva livre. É um pouquinho mais clara, né? Vamos fazer o freio agora. Como que a gente vai fazer o freio? Então vamos utilizar essa cera mais clarinha aqui, ó. O freio também tem um tomzinho também. Um pouco mais claro, né? Então eu vou criando um volumezinho aqui, ó. Olha só que tiver quase... Secando aqui. Eu venho em modelo. Modelo freio, tá? A gente vai fazer a textura, né? Colocar um pouquinho de cera aqui, ó. Criar aquela depressão. Chegando a sensibilidade lateral, tá? Tá? Sempre falo pra vocês sobre isso, ó. Não dá nada. Sempre... Sempre tem essa depressãozinha aqui, tá? Olha lá. Olha lá. Né? Tô inventando isso, né? Isso geralmente a gente não vê na literatura, tá, pessoal? Isso aí foi uma percepção que... Que eu tive aí. De tanto fazer esse tipo de trabalho aí, tá? Essa textura é de inserido. Eu gosto bastante de utilizar esse maçariquim aqui, ó. Com o acendador de charuto, né? Cuidado, né? Eu tenho quase manteiga apertado, tá? E aí você pega um pincelzinho com um pelo um pouquinho mais duro, tá? E faz a gengiva inserida, né? A casquinha de laranja, tá? Então, tem um cuidado pra não atingir a gengiva livre, né? Deixar a gengiva livre lisa. Ela não tem essa textura. Tá? Olha só. Depois que eu fiz, ó. Eu vou fazer de novo aqui, ó. Isso também é bem legal, né? Do outro lado, mesma coisa. Um pincelzinho tigre, tá? De pintura normal mesmo. Não tem nada de segredo, né? Sempre eu procuro utilizar coisas simples mesmo, né? Deixar o alcance de todos, né? Olha que legal que ficou a textura. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu gostaria muito, gostaria muito que vocês estivessem fazendo isso, né? Que vocês estivessem treinando nessa parte, né? Isso seria muito importante pra que lá na frente, a hora que a gente chegar na cerâmica, já vão estar habituados a fazer esse tipo de coisa aqui, né? Esse tipo de trabalho, fazer gengiva. E a gente vai estar alcançando um resultado muito melhor, tá? Do que você ir direto lá pro final do curso. Então tá aí, usou um doador, né? E coqueamos, né? Tentamos chegar o mais próximo possível, né? Dos contornos, tá? E essa era a nossa ideia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí, galera? O que vocês acharam? Estava interagindo com vocês aqui no chat, né? Vi que tem algumas pessoas que sabem o que é periósteo, tem algumas pessoas que conhecem a coloração, mas tem algumas que ainda não sabem, né? O periósteo, ele é essa membrana de tecido conectivo que reveste o osso. Então, ele tem uma cor vermelha. O Ayrton perguntou se for pessoa negra. Também tem a cor vermelha, tá? O tecido, o tecido, o sangue, né? A gente, independente da coloração da pessoa, o sangue vai ser da mesma cor, tá bom? Então, esse treinamento é muito bacana pra vocês. Pra vocês ainda que estão começando a cerâmica. Antes de ir direto lá pro protocolo, antes de ir direto já pra pegar cerâmica e fazer, treinem cera assim, ó. Vocês percebam que, mesmo a gente usando só duas cores, mesmo a gente usando só duas cores, a gente conseguiu uma diferenciação de profundidade, né? Então, é importante a gente entender sobre gengiva, né? Sobre tecido gengival. Amanhã, eu vou dar uma aula mais aprofundada no tecido gengival. Eu sei que, eu acho que, não sei se foi isso o título da nossa live, mas amanhã eu vou abordar esse assunto e a gente fala um pouco também sobre como eu me tornei um serenista conhecido e tudo mais. Eu vou falar um pouco sobre isso também, mas a gente passa um pouco sobre isso também pra vocês, tá? Pra que esse assunto fique bem claro pra vocês, né? Que vocês possam estar utilizando já no dia a dia aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse exercício, né? Espero que vocês coloquem em prática, tá? Não é só pra vir. Ó, se você só vir assistir a live, né? Colocar aqui e não praticar, né? E não colocar a mão na massa pra praticar, infelizmente você vai esquecer, tá? Você vai esquecer e que nada adiantou, talvez, você ter perdido aí 30 minutos do seu precioso tempo, né? Então, coloca a mão na massa, né? O pessoal aqui do laboratório, tá? Faz o exercício, faz o exercício. Antes de partir direto, faz o exercíciozinho ali, reduz, pega um modelinho, reduz a gengiva, faz o contorno, né? Por quê? É mais fácil você fazer uma coisa de cada vez do que já fazer dente e gengiva tudo junto, tentando estratificar, tá? Então, quem não sabe ainda, que não tem aquele, ainda, aquela habilidade, aquele conhecimento pra fazer, começa dessa maneira. É um exercício bem simples, bem básico, mas que dá bastante resultado, tá bom? Galera, lembrando, tá? A gente tá aí há quatro dias apenas, né? Não, três dias apenas, acho. Deixa eu ver aí. Hoje é quinta, sexta, sábado, domingo, é segunda-feira, três dias. Daqui três dias a gente começa o nosso evento, né? Semana do TPD Sucesso. Então, quem ainda não fez a inscrição, vai ali na minha bio no Instagram e faz a inscrição. Beleza? Um abração pra vocês aí, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.